Se você quiser alguma resposta, é só falar com um louco, eles sabem muito mais do que as pessoas sãs, eles sabem mais do que as pessoas sãs, os loucos sabem mais, eles sofrem o que as pessoas sãs, eles sabem mais do que as pessoas sãs, eles sabem mais do que as pessoas sãs, as suas razões, transporta o ódio, a raiva e a ira para o egoísmo, que é preciso matar do que morrer, que é preciso roubar do que ser roubado, o egoísmo toma conta de cada um, o egoísmo conta e toma as ações de cada um e roubam, não querem que se roubem, ele se mata, não querem que se morra, mata tudo até seu próprio irmão pela ganância, esse poder maldito não há amor, só escrito as ações, eles atropelam. Se você quer uma resposta sincera, fale com um louco, eles falam de coração. Se você quer uma resposta sincera, fale com um louco de coração. Se você quer uma resposta sincera, fale com um louco de coração. Se você quer uma resposta sincera, fale com um louco de coração. Legenda Adriana Zanotto